Amigos, tem sido um grande privilégio estudar a Palavra de Deus com o tema Preparação para o Tempo do Fim. Todos os cristãos aguardam um mundo melhor. A esperança do Reino de Deus enche o nosso coração de expectativa. E, portanto, quando nós falamos do Tempo do Fim, nós estamos falando de algo que pode encher o nosso coração, a nossa vida de esperança. E esperança é algo de que todos nós necessitamos, só nos faz bem. E eu espero que ao estudarmos mais esse tema da Palavra de Deus, o seu coração possa ser cheio da esperança, da segurança, da certeza de que, muito breve, Jesus Cristo estabelecerá o seu Reino. E todos aqueles que o seguem terão nesse Reino o seu lugar. O Reino de Deus vai se seguir ao Tempo do Fim, conforme nós temos estudado aqui ao longo deste trimestre. Nosso tema de hoje é a Volta do Nosso Senhor Jesus. E este é o décimo terceiro tema da série Preparação para o Tempo do Fim. A Volta do Nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Palavra de Deus nos diz acerca da Volta de Jesus? Eu vou tratar basicamente de dois pontos. E quero mostrar como a Segunda Vinda de Cristo, o Dia do Senhor, foi revelado para os profetas no Antigo Testamento. E depois nós falaremos um pouco sobre como o Novo Testamento descreve e se refere à Volta de Jesus. O verso em destaque para esta semana está em Mateus 24, versículo 27, que diz assim, Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, aqui nós já temos um ponto para o estudo deste tema. Quando a Bíblia fala da Volta de Jesus, fala sobre algo visível, algo extremamente real, que todas as pessoas poderão acompanhar e ver. Então, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, com os nossos olhos, havemos de ver o Senhor retornar em glória e majestade. Bem, será que antes da vida de Cristo, as pessoas já estavam a par do Reino de Deus, do Dia do Senhor? Sim, no Antigo Testamento, Deus falou várias vezes pelos profetas acerca do Dia do Senhor, do Dia da Sua Vinda e do Dia do Estabelecimento do Seu Reino. E nós gostaríamos, então, de ler algumas dessas passagens da Palavra de Deus. Então, eu quero mostrar para você como Isaías escreveu as visões que ele teve e como Deus revelou para ele alguns aspectos do Dia do Senhor. Em Isaías, no capítulo 2, versículos 10 a 12, nós lemos assim, Então, aqui nós temos a primeira visão em Isaías acerca do Dia do Senhor. E ele está dizendo que o Dia do Senhor será um dia em que todos aqueles que se exaltam, todos aqueles que são arrogantes, que são prepotentes, todos aqueles que desafiam a Deus, esses serão humilhados no Dia do Senhor. Por isso ele diz, vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, porque a majestade de Deus será contra todo aquele que se exalta. E foi por isso que Jesus disse que os humildes são bem-aventurados. Aqueles que são humildes de espírito, que reconhecem a autoridade divina, que honram e glorificam o Senhor, estes não precisarão se esconder, porque a glória da majestade de Cristo será agradável para eles. Bem, depois disso nós temos, então, Isaías capítulo 13, uma segunda menção do profeta ao Dia do Senhor. E ele diz assim, Eis que vem o Dia do Senhor, dia cruel, com ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então ele diz, Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Bem, então o que Isaías está dizendo aqui é muito parecido com o que nós temos em Mateus capítulo 24, e também em Apocalipse capítulo 6, onde também se descreve o Dia do Senhor como um dia em que os luminares vão faltar. Ou seja, toda a terra estará imersa na escuridão, para que quando o brilho da glória de Deus se manifestar, então todos os seres humanos sejam novamente iluminados, mas agora pela glória de Deus, não mais pela luz do sol, ou da lua, ou das estrelas. Então o Dia do Senhor em Isaías será um dia terrível e cruel para aqueles que não estão com Cristo e com Deus. Porém será um dia de alegria para aqueles que o servem e que aguardam a sua vinda. Continuando ainda no livro do profeta Isaías, sobre o Dia do Senhor, no capítulo 27, ele diz, Veja, é interessante como estas palavras de Isaías repercutem no Apocalipse. No Apocalipse o dragão será preso quando Jesus retornar e ele ficará encerrado no abismo por mil anos. A besta que subiu do mar será lançada no lago de fogo. E aqui Isaías está dizendo que no dia do Senhor, o Senhor vai castigar com a sua dura espada o dragão e o monstro que está no mar. Bem, então dia de juízo, dia de acerto de contas, em que os inimigos de Deus terão a paga pelas suas ações. Ainda em Isaías, capítulo 34, sobre o Dia do Senhor, versículos 4 e 8, o profeta diz assim, Todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho, porque será dia de vingança do Senhor e ano de retribuições pela causa de Sião. Bem, esta é uma passagem interessante, porque o profeta diz que o céu vai se abrir, e ele diz, como um pergaminho quando se enrola. Esta visão também é repetida em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 14. Então, esses dois profetas viram e usaram a mesma expressão para falar desse fenômeno que, segundo eles, vai ocorrer para colocar a terra diante do trono de Deus. Então, o céu vai se recolher como um pergaminho quando se enrola. Os pergaminhos eram os antigos livros feitos de couro e eles eram curtidos úmidos, molhados, e depois que secavam, então, viravam uma espécie de mola ou espiral. E se a pessoa, então, abrisse o pergaminho e soltasse de um lado, ele se enrolaria como uma cortina. Então, os dois profetas, Isaías e João, acostumados com esta visão do manuscrito, então, eles dizem que, assim como o manuscrito, um pergaminho, quando se enrola, assim o céu vai se enrolar, vai se recolher para ambos os lados, como uma cortina, quando se abre. E este fato, então, colocará a terra diante do trono de Deus. A Isaías já disse que o sol e a lua vão escurecer, não darão a sua luz. O grande terremoto, previsto também, não só nos profetas do Antigo Testamento, mas também no Apocalipse, possivelmente vai colocar todas as fontes de energia em blackout. Então, a terra estará imersa na escuridão, e o que vai acontecer quando o céu se abrir? A luz de Deus vai brilhar sobre esta terra. Então, a terra será iluminada com a glória de Deus, imediatamente antes de Jesus manifestar-se nas lumes dos céus. Ainda lendo em Isaías, no capítulo 30, versículo 29 a 30, nós lemos, então, um texto extremamente positivo, em que o profeta diz assim, Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Ele diz, Pois o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe de seu braço, que desce com indignação e ira. Então, por um lado, a ilha de Deus vai se manifestar contra os ímpios, aqueles que não servem a Deus, que não têm o temor de Deus. Mas a glória de Deus será para despertar alegria, contentamento e cântico naqueles que o aguardam. Por isso, o profeta diz, Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Então, de fato, uma noite terá envolvido o planeta Terra, com o escurecimento dos luminários. Porém, a glória de Deus vai despertar a alegria novamente, e um cântico haverá entre todos aqueles que o aguardam, como na noite em que se celebra uma festa santa. Isaías diz também que os servos de Deus olharão para as alturas e dirão, Este é o nosso Deus, por ele temos esperado. Bem, então, o dia do Senhor, o dia da segunda vinda no Antigo Testamento, É, por um lado, um dia escuro, um dia cruel, para aqueles que não aguardam o Senhor. Mas será um dia de festa, um dia de luz, para aqueles que o aguardam, e cujo coração está cheio da esperança, da glória e da manifestação do reino de Deus. Bem, então, isto é o que lemos em Isaías, acerca do dia do Senhor. E nós temos também o profeta Daniel. Já conhecemos bem, já estudamos aqui este trimestre, algumas profecias de Daniel. Então, Daniel, no capítulo 2, fala daquela grande estátua, e ele diz que uma pedra cai aos pés da estátua, e essa pedra, então, esmiúça toda a estátua. E o profeta, então, explica, no capítulo 2, no seu livro, a estátua representa os reinos humanos, a glória desses reinos humanos, e tudo isso, então, será desfeito quando o reino de Deus se manifestar. E ele diz, então, a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha. E esta é a forma de ele anunciar, nesta visão, a chegada do reino de Deus. E, então, no capítulo 2, versículo 44, o profeta diz assim, este reino, o reino de Deus, que será estabelecido em lugar de todos os reinos humanos, esmiúçará todos estes reinos humanos, mas ele mesmo, o reino de Deus, subsistirá para todos sempre. E este reino será possuído pelos santos do Altíssimo. É acerca disso que Daniel fala no capítulo 7, mais uma vez, quando ele usa, então, quatro figuras, quatro metáforas de animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, como símbolos dos reinos humanos, dos poderes humanos, dos poderes terrenos. Mas, então, ele diz, Estes grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Então, agora o profeta Daniel, na sequência de Isaías, falando sobre o dia do Senhor, ele diz que o dia do Senhor será quando os servos do Altíssimo possuirão o reino que antes pertencia aos povos desta terra, ou aos poderes constituídos desta terra. Então, esses animais são destruídos, conforme a visão de Daniel 7, indicando que todos os poderes humanos finalmente passarão para dar lugar ao estabelecimento do reino de Deus. Este reino que será possuído pelos santos do Altíssimo. Muito bem, então, estas são algumas questões que nós temos no Antigo Testamento acerca do reino de Deus. E aqui diz para nós o Novo Testamento acerca da segunda vinda e do reino de Deus. Qual real será a segunda vinda de Cristo, segundo a palavra do Novo Testamento? O que eu gostaria de destacar nessa leitura dos textos que vou mencionar é que cada vez que o servo de Deus escreve no Novo Testamento acerca da segunda vinda de Cristo, eles escrevem de forma que entendemos perfeitamente que este será um evento real, visível. Ele vai tomar lugar diante de todos os olhos, e todos os seres humanos contemplarão com seus próprios olhos a manifestação da glória de Deus. Então, em Mateus 24, versículo 30, nós temos o primeiro texto e as próprias palavras do Senhor que nos dizem Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Então, Jesus diz que aparecerá no céu o sinal. Bem, um sinal no céu é para ser visto. Depois ele diz que os povos da terra todos verão o Filho do Homem. E ele virá sobre as nuvens do céu. Então, as nuvens que nós vemos em uma parte do ano são aqui tomadas como esses elementos inteiramente visíveis, patentes, sensíveis. e as nuvens são mencionadas aqui como uma espécie de indicativos de como as pessoas verão a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, os céus, que muitas vezes estão cobertos de nuvens, serão cobertos, mas não de nuvens, no dia do Senhor, mas cobertos com a presença dos anjos, a presença de Cristo, e esta presença será visível por todos os olhos aqui na terra. Depois nós temos ainda o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, em que o profeta diz, Eis que vem com as nuvens, novamente as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Bem, então a volta de Jesus segundo o Apocalipse será um evento para todos os seres humanos virem e contemplarem. Bem, com base nesses textos podemos afirmar, portanto, que a segunda vinda de Cristo nada é de um evento espiritual intangível, algo que as pessoas poderão sentir no seu coração. Não, a segunda vinda de Cristo é descrita aqui como um evento real, físico, e as pessoas poderão ver. E os profetas, então, utilizam a imagem das nuvens, porque o céu estará coberto pela presença da glória de Deus, assim como ele fica coberto muitas vezes com as nuvens. Muito bem, quando vamos para as cartas de Paulo, lemos na primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, as afirmações do apóstolo Paulo acerca da segunda vinda de Cristo. Quão real é a descrição que Paulo nos faz? Ele diz assim, Bem, novamente destacamos aqui as palavras e os termos que dão conta desta realidade da segunda vinda de Cristo. O apóstolo diz que, Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá. Então, a segunda vinda de Cristo será algo captado pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Os nossos sentidos darão registro da presença de Jesus vindo nas nuvens dos céus. E depois Paulo fala, Esta terra não continuará mais a mesma, porque as sepulturas vão se abrir e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro porque no início dos mil anos, segundo Apocalipse 20, ressuscitam os justos. E ao final dos mil anos, ressuscitam os demais, para o juiz eterno. Então, segundo o apóstolo Paulo, aqueles que estiverem vivos serão transformados e todos os salvos, então, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, quão real, quão patente, quão visível será a segunda vinda de Cristo? Paulo diz, Nós teremos um encontro com Ele. Um encontro verdadeiro. Um encontro em que, em nossos corpos, nós poderemos ver e ouvir a manifestação da glória de Deus. Muito bem, então, estamos falando de quão real é a segunda vinda de Cristo e como as pessoas nesta terra experimentarão os fenômenos do dia do Senhor. Então, à luz daquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram e do que nós lemos no Novo Testamento, o dia da vinda de Cristo será um dia de grande exultação e alegria para aqueles que o aguardam. Parem, será um dia de juízo, um dia cruel para aqueles que não estiverem preparados para a segunda vinda do Senhor. Eu gostaria de finalizar, então, esta sequência de estudos com a leitura de um texto do Grande Conflito, que está em bastante paralelo, em sintonia com as passagens que acabamos de ler da Palavra de Deus. Então, a senhora Ellen White, no livro O Grande Conflito, página 637, ela descreve como será a vinda de Cristo percebida pelos habitantes desta terra. E diz ela assim, a glória do trono de Deus parece atravessar a atmosfera. Veja, isso está bastante próximo daquilo que João e Isaías disseram, porque eles dizem que o céu vai se abrir e a glória de Deus vai se manifestar do céu até esta terra. E a senhora White diz, a glória do trono de Deus parece atravessar a atmosfera, atingindo a face da terra. As montanhas agitam-se como a cana ao vento e pesadas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. Então, a natureza em comoção diante do dia do Senhor. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder, diz ela, e cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem as ilhas habitadas, os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas, enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. Bem, então, essa descrição de Ellen White feita no grande conflito deixa claro para nós que toda a natureza será alterada, será atingida pelos fenômenos do dia do Senhor. Ela está descrevendo, portanto, grandes tsunamis, terremotos, e toda a face da terra será sacudida, todas as placas tectônicas serão movimentadas na aproximação da glória de Deus. Portanto, esse será um dia terrível para aqueles que não estiverem prontos para subirem para o encontro com o Senhor nos ares. Porém, como disse Isaías, haverá um cântico entre aqueles que o aguardam. E, portanto, querido amigo, querida amiga, ao terminarmos esta série Preparação para o Tempo do Fim, queremos terminar com este apelo para que você abrace a esperança da volta de Cristo, para que você esteja em oração e vigilância, preparando o seu coração e a sua mente para estar em pé diante da presença do Senhor. Porque a alegria e a exultação tomaram conta do coração daqueles que têm essa esperança em sua vida. Jesus vem para encontrar-se com seus queridos e vai levá-los consigo para o reino eterno. E nós gostaríamos ao finalizar esta série também de convidar você a continuar conosco, continuar acompanhando os vídeos da lição da Escola Sabatina produzidos pelo Unaspe e no próximo trimestre, a partir do mês de julho, nós teremos então uma lição sobre o livro de atos. E o próprio autor desta lição, o professor Wilson Paroski, será o apresentador da série de lições para este trimestre seguinte. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que na medida que você prossegue nos seus estudos da Palavra de Deus, você possa ser enriquecido e a sua fé seja edificada e você possa estar preparado para estar em pé e aprovado e aprovada quando o Senhor se manifestar. Que Deus te ilumine e que Deus te abençoe. Amém. Amém.